Tá de biquíni pra fazer marquinha Deitada de pupo pra lua Tira selfie, posta casa amiga Nas redes sociais tu mutua Eita bunda, belas curvas Então mostre o seu talento Quase nua, eita maluca Entra no ar e faz o movimento Batendo bumbum na água Jogando na cara com toda vontade Olha de safada Mais tarde é fight até o quinto round Com bumbum na cara Jogando na cara com toda vontade Olha de safada Mais tarde é fight até o quinto round Tá de biquíni pra fazer marquinha Deitada de pupo pra lua Tira selfie, posta casa amiga Nas redes sociais tu mutua Eita bunda, belas curvas Então mostre o seu talento Quase nua, eita maluca Entra no ar e faz o movimento Batendo bumbum na água Jogando na cara com toda vontade Olha de safada Mais tarde é fight até o quinto round Com bumbum na cara Jogando na cara com toda vontade Olha de safada Mais tarde é fight até o quinto round Tu, 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 tu Eita bunda, belas curvas, então mostre o seu talento Quase nua, eita maluca, entra no mar e faz o movimento Batendo bumbum na água, jogando na cara com toda vontade Olha de safada, mais tarde é fight até o quinto round